Só há um belenenses. O recente caso do clube de futebol, os belenenses, tem gerado interessante debate sobre a propriedade dos clubes, a relação entre o clube e o seu caráter social e o lado empresarial e econômico do futebol. Recentemente, iniciei um projeto de pesquisa para avaliar o papel dos elementos culturais e simbólicos do futebol dentro da organização industrial do futebol moderno e os belenenses oferecem algumas pistas para entender essa situação. Após uma série de mudanças na legislação portuguesa, a partir de meados dos anos de 1990, os clubes de futebol do país foram obrigados a assumir um novo formato jurídico para poder disputar os campeonatos profissionais de futebol. Dentre as duas opções, Sociedade Anônima Desportiva, SAD, e a Sociedade Desportiva Universal por Cotas, SDUQ, a maior parte dos clubes optou pelas SADs. Como Sociedades Anônimas, cotadas em bolsa, a legislação portuguesa obriga que o fundador mantenha no mínimo 10% do capital da SAD. Ou seja, é possível que investidores passem a ter o controle do futebol do clube. A venda do capital da SAD e dos belenenses foi o ponto de partida para uma relação que tem início contubada desde o início. Em 2012, em um momento financeiro complicado, a Assembleia Geral do clube decidiu vender a maior corta da SAD para um grupo de investimento. Na altura, fazia parte do acordo a possibilidade de recompra do capital por parte do clube. Contudo, a relação entre o investidor e o clube nunca foi positiva. Desde o início, o investidor rasgou o acordo fechando as portas para a recompra do capital da SAD pelo clube. Dentre as várias queixas do clube em relação ao comportamento da SAD estão a falta de investimento, pois a grande maioria dos jogadores que foram contratados vieram a custo zero ou foram emprestados. Os custos de manutenção do estádio eram suportados integralmente pelo clube, entidades sem fins lucrativos, sem compensação pela SAD. A não utilização de jogadores que vinham das escolas de formação do clube, pois implicava o pagamento da SAD e o clube que detém o futebol de formação. E o desagrado pelo envolvimento do nome do clube através do presidente da SAD, Rui Pedro Soares, em investigação de corrupção. Depois que o Tribunal de Justiça deu ganho de causa à SAD na questão da recompra das ações, o clube propôs que fosse criado uma equipe de futebol dos belenenses a disputar os escalões amadores de futebol português e que a SAD repassasse a pagar um aluguel pelo uso do estádio do Restelo. Porém, a SAD manteve a sua postura de incompatibilidade com a direção do clube e negou o acordo. Houve aí uma cisão de ambos e os belenenses criou uma equipe para jogar a segunda divisão dos distritais de Lisboa, que joga no estádio do Restelo, enquanto os belenenses, SAD, disputam a primeira divisão do futebol profissional e alugam o estádio do Jamor. No âmbito jurídico, tem havido disputas entre as partes, destaco aqui a luta pelo nome e o uso do símbolo do clube. Para o clube, a grande maioria dos seus sócios, só há um belenenses, que joga no Restelo e tentam impedir que a SAD use os símbolos do clube. No passado, 8 de março, o clube teve uma vitória histórica, fazendo com que a SAD entrasse em campo com um novo emblema no jogo contra o Benfica. Aparentemente, a maior parte dos torcedores tem dado razão ao clube, fazendo com que a média do público do Restelo para o campeonato amador seja bastante superior aos belenenses SAD. Apesar de estarem conseguindo uma das melhores temporadas em campo, estando a disputar uma vaga na próxima Liga Europeia, um dos exemplos em que a ligação com o clube supera a relação comercial e profissional do futebol moderno foi que o jogo entre belenenses e Estrela, formado após a falência do tradicional Estrela da Amadora, que lotou o estádio reunindo mais de 5 mil pessoas. É ainda mais interessante que essa disputa aconteça tão próximo do centenário do clube, criado em setembro de 1919. A direção do clube organizou uma exposição itinerante para celebrar a data e tem circulado por Lisboa, tendo funcionando como importante ferramenta para criar uma maior ligação com a história, com seus sócios e torcedores. Do ponto de vista patrimonial, o clube tem seu estádio e a sua galeria de troféus, além de manter a relação com todas as outras modalidades que são praticadas pelo clube, enquanto a Saad é dona apenas do futebol profissional e toda a atenção e dinheiro que circula em torno disso. O caso do clube de futebol, os belenenses, vem mostrando que as ligações humanas, a relação com o local e a história são elementos fundamentais para o futebol, mesmo que seja profissional, moderno e comercial. A questão do clube de futebol, o clube de futebol,